Um lançamento de um livro, Estratégias da Advocacia no TST, que conta com o prefácio do ministro Douglas Alencar Rodrigues. Amanhã será às 19 horas. O doutor Ariel também é um dos que tem artigo nesse livro. Me desculpe aos demais presentes, se tem mais alguém, eu gostaria também de parabenizar. Então será amanhã, dia 7 de abril, a partir das 19 horas, aqui no sexto andar do Tribunal Superior de Trabalho. Então ficam todos aqui convidados a esta importante obra. Eu franqueio aqui a palavra aos senhores ministros para se manifestar. Senhor presidente, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a vossa excelência, também a ministra Morgana Richa, que nos honra com sua presença, o desembargador João Pedro Silvestrin, doutor Gustavo Hernani Cavalcante Dantas, subprocurador-geral do trabalho, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores. Senhor presidente, quero agradecer a vossa excelência o registro que fez a respeito desse lançamento de um livro que traz um título instigante, Estratégias da Advocacia no Tribunal Superior de Trabalho, um livro que reúne diversos artigos produzidos por advogados experimentados e que busca contribuir para que a atuação perante essa corte seja desvendada. Nós temos grandes desafios, nós conhecemos, por exemplo, as dificuldades que a transcendência trouxe. Cada órgão fracionário, cada uma das oito turmas tem uma forma muito própria de interpretar e aplicar esta novidade que é a transcendência, de sorte que estou convencido de que essa obra vem ao encontro de um objetivo maior de esclarecimento. Eu costumo dizer que a transcendência é um dos temas mais mal resolvidos no âmbito dessa corte e nós precisamos mesmo debater, precisamos de eventos acadêmicos e, sobretudo, precisamos de maturidade institucional para que, enquanto responsáveis pela gestão dos processos, nós, ministros, possamos uniformizar, debater os critérios alusivos à transcendência. Mas, senhor presidente, muito obrigado por tanto. Eu também subscrevo o convite que vossa excelência formula a todos que possam eventualmente comparecer a este lançamento que contou com o apoio do ministro Emanuel Pereira. É preciso também registrar o compromisso de sua excelência com a divulgação desta importante e singular obra.